A segunda safra é uma realidade em todo o país. O cultivo é feito de janeiro a abril, quase sempre depois da soja precoce, na região centro-sul do país. Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Mas a prática vem ganhando espaço em áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Produtores têm investido no milho safrinha com expectativa de boa rentabilidade. É o caso da fazenda da família Grando, em Santa Catarina. Na safra é cultivado soja, na safrinha milho, mas nem sempre foi assim. A primeira experiência foi um plantio de milho de segunda safra. Eu não recordo a data do plantio, mas foi cerca de 30 anos atrás com o híbrido da então Carigil e que até o espigamento foi normal, mas como foi um inverno bastante úmido, antes da colheita a germinação ocorreu na espiga e perdemos tudo. Hoje a fazenda tem alta produtividade, mas para isso foram enfrentados muitos desafios. Aí abandonamos o milho de segunda safra e começamos com soja segunda safra. Com produtividades até então razoáveis, mas sempre de um limite muito pequeno entre eficiência econômica e o empate, trocar seis por meia doze. Depois na sequência com feijão. Mas o feijão ele tem uma característica, ele te dá tudo num ano e te tira tudo no outro. Há três anos atrás eu tinha 120 hectares de feijão e brotou tudo na lavoura. Colheu, passou nas máquinas, mas de lá saiu outra coisa que não é um feijão, uma coisa mesmo. O cultivo de milho safrinha é uma grande oportunidade para o produtor rural do oeste de Santa Catarina, mas esse cultivo envolve mais riscos por questões climáticas. As geadas, por exemplo, muito comuns em meses frios, podem comprometer a produtividade. Bom, a questão da geada aqui na nossa região, por ela ter a probabilidade, às vezes, de ocorrer mais cedo, ela pode afetar a planta porque a planta pode não ter terminado o seu ciclo de desenvolvimento como enchimento de grãos. Então se ela não tem terminado o seu ciclo de enchimento de grãos e essa geada ocorrer, ela vai acabar queimando os seus tecidos foliares das folhas e ela vai perder a sua área fotossintética. E assim ela não vai ter mais condições de fazer concluir esse enchimento de grãos. Então nós teríamos ter provavelmente lá no momento da colheita, espigas com problema de enchimento de grãos, chochas e que irão dificultar a colheita desse milho posteriormente pelo produtor. Com o cultivo de milho safrinha, o produtor usa terra, máquinas e mão de obra em um período ocioso do ano, justamente quando o preço do grão geralmente é maior do que no período de safra de verão. Mas no caso da região de Santa Catarina, a escolha de híbridos precoces e mais resistentes a enfesamento é muito importante. Então híbridos de ciclo mais rápido tendem a ter um ciclo mais acelerado, um penduamento mais rápido, um ciclo de enchimento de grãos mais rápido, então encurtando muito isso. Claro que a época de plantio é um ponto fundamental também nisso para a gente poder alcançar esse potencial e completar seu ciclo mais rápido, servindo como escape desses períodos realmente de risco de ocorrência de geado. Essa cultivar que está plantada aqui, ela tem características muito positivas, como vigor inicial, qualidade de grão, sanidade, resistência a cigarrinho, mas ela fica devendo um pouco em relação a ciclo, que para nós é importante. Tradicionalmente se planta milho no cedo, algumas áreas pensam em uma safrinha de soja no pós-milho, muitas áreas de milho do cedo são destinadas para silagem, o que viabiliza uma antecipação do soja-safrinha. Para o produtor que não explora a atividade leiteira e que não tem área destinada para silagem, ele acaba não conseguindo muitas vezes fazer duas safras, a do cedo e a do tarde, devido a condições climáticas. O que está possibilitando nós buscar essas duas safras é a inversão, que é o soja no cedo e o milho no tarde. E o produtor tem adotado essas práticas e ela vem crescendo desde o início. Houve os pioneiros, como sempre, os pioneiros eles estão, na minha opinião, especializados já na safrinha. E automaticamente eles estão expandindo essas áreas de milho na safrinha. Enfrentando todos esses desafios, os produtores estão expandindo a safrinha na região e a expectativa é produzir cada vez mais milho, já que a demanda é grande. Na minha opinião, nesse momento a gente atingiu aproximadamente 10% das nossas áreas com milho safrinha no pós-soja. E a gente acredita que esse crescimento deverá ser maior nos próximos anos.